O governador Romeu Zema, ele vetou três artigos do projeto de lei 459, que isentava motoristas de pagar o mesmo pedágio duas vezes no mesmo dia. De acordo com o texto, condutores que já tenham pagado a taxa uma vez e retornarem para o destino de origem até às 10 horas da noite do mesmo dia, ficam isentos da contribuição. Bem, o projeto de autoria do deputado Marquinho Lemos foi aprovado pela maioria dos deputados em setembro do ano passado. Agora, deputados que são a favor do projeto vão tentar derrubar o veto do governador. Confira na reportagem da TV Assembleia. O outro veto de Romeu Zema foi a proposição de lei que isenta de nova cobrança o veículo que passa pela mesma praça de pedágio entre 5 e 22 horas do mesmo dia. Para o governador, essa deveria ser uma decisão administrativa, que cabe ao poder executivo e não ao legislativo. Entre outras coisas, Romeu Zema também aponta que a medida contraria o interesse público ao interferir em contratos já firmados e por tornar as concessões menos atrativas. Esse projeto foi aprovado pela maioria, sem nenhum voto contrário, tanto no primeiro turno quanto no segundo. É um projeto que, muito mais do que econômico, é um projeto que tem um alcance social. E o governador, ao justificar o veto, ele só cita o lado econômico. Então nós temos aqui a certeza que nós vamos sim derrubar o veto. Tudo isso foi lançado em edital. A única coisa que o governo está fazendo é respeitando o edital. Se você tirar isso do edital, você vai derrubar todas as concessões já realizadas no Estado. Vão ficar enviáveis. Então é impossível o governo não trabalhar para a manutenção desse veto. Uma vez que, com a sua derrubada, infelizmente, vai prejudicar não só as concessões existentes, mas as próximas concessões.